Parei aqui agora só para poder profetizar na sua vida São exatamente 10h53, vai dar 11h da noite A Bíblia diz no livro de Atos 16 Que perto da meia noite, Paulo e Silas um orava e o outro louvava Eles estavam em ligação com o céu E a Bíblia diz que perto da meia noite, não foi meia noite Foi perto da meia noite, exatamente perto da meia noite Houve um mover ali, que cadeias foram quebradas Aqueles homens foram libertos do cárcere Até quem estava ao redor, foi edificado, foi liberto Ainda levou libertação para sua casa Você está entendendo que aqui Deus está mandando te dizer não Deus está mandando te dizer que agora perto da meia noite Ele está quebrando todos os laços, desfazendo todos os embaços na sua vida Cadeias, cadeados, correntes, ferrolhos e grilhões Ei, cala aí a show Eu vou invadir agora esse recito aí E eu estou quebrando todo o laço, desfazendo todo o embaraço Eu vou fazer o mover tão grande na tua vida Que você vai contemplar Que verdadeiramente eu sou Deus Ei, eu falo aqui agora para mim, creja Aqui é taivos e saber que eu sou Deus Eu vou ser exaltada aí nos teus lábios Você terá um testemunho para contar Assim lhe digo eu, o teu Senhor, meu Deus Receba, porque é de graça aí do outro lado No nome de Jesus É toda meia noite Onze horas vai dar A Bíblia diz que perto da meia noite Houve um mover naquele lugar Aí nesse lugar haverá um mover de Deus E quebrará todo o mal que estava arruinando a sua vida Hoje, perto da meia noite Agora, receba em nome de Jesus